Toda preocupada em liberar maconha Vamos tornar os nossos jovens maconheiros Mas não tem problema Essa galera não quer destruir a família deles Pergunta pra eles se eles e os filhos deles usam maconha Eles querem acabar com a sua família Eles querem viciar os seus filhos Eles querem acabar com a sua casa Que acabem com a casa deles Se eles querem liberar droga, libere droga pros filhos deles Não pros filhos de vocês Quando você vê uma família que tem um jovem lutando pra sair pra droga E droga, meus irmãos, tem este nome porque é uma droga E as pessoas não vão viver com esse papo furado Que é só um cigarrinho pro relax Porque a maioria é só 40 gramas Você vai fumar aí mais ou menos um 100 cigarrinho Um pito não faz mal a ninguém Padre, eu estou com filho usuário de drogas E aqui a gente precisa rezar que o Brasil só anda pra trás, não é? Estamos parecendo caranguejo As famílias sofrendo com drogas As clínicas de recuperação lotadas Os pais preocupados com os filhos Mas o pessoal tá preocupado em... Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Inscreva-se no canal Ajude no nosso crescimento Obrigado por estar aqui E um forte abraço a todos